A confiança dos consumidores em Itália caiu em janeiro para o valor mais baixo desde que as estatísticas do indicador económico começaram a ser publicadas há 16 anos. O índice caiu quase 1 ponto no primeiro mês do ano para 84,6 pontos, abaixo dos 86 que previam os analistas. A quebra no otimismo dos consumidores em Itália reflete a atmosfera pessimista em torno das perspectivas de evolução da situação económica do país, que vai a eleições no final de fevereiro. A terceira maior economia da zona euro, onde o consumo representa quase dois terços do PIB, está em recessão desde meados de 2011 e o Banco de Itália prevê uma contração do PIB de 1% este ano.